No vídeo de hoje existem blocos especiais espalhados pelo mundo do Minecraft, cada um deles com super-heróis diferentes dentro. Eu tô bem animado pra estar andando por aí procurando por esses blocos, quebrando eles e descobrindo qual super-herói é. Vai ser incrível! JP, eu já encontrei um bloco! É, você tem razão. E esse daí parece ser um bloco com coisas do Homem-Aranha dentro, eu sou muito fã do Aranha! Mas antes de tá quebrando e vendo o que acontece, eu quero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo aí do outro lado da telinha, clique no botão de gostei. Deixa muito joinha aí embaixo, principalmente se você gosta de super-heróis. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Tá na hora de destruir esse bloco, então vou contar T3. Você tá pronto? Vai, vai, quebra longo! Tá, um, dois, três e... Esse é o primeiro bloco especial que a gente quebrou. E o que é isso que você pegou? Ah, daí, hein? Ah, então... Ah, a bota! É a bota do Homem-Aranha, olha só! É o uniforme completo, máscara, a roupa, até o lançador de teias. Eu já vou equipar aqui o lançador e vou me vestir como o Homem-Aranha. Será que eu consigo usar os poteres dele? Eu preciso me concentrar e soltar a teia, né? Hum, vai lá! Ah, beleza! E... Vai, teia! Ah, 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 não consegue! Não funciona esse lançador de teia? Pro alto e avante, teia! Ah, não sabe! Não sabe! Para de rir de mim, McFly, assim eu fico nervoso! Uou! Você viu isso? Nossa, agora eu acredito de verdade que você é o Homem-Aranha! Isso é supimpa! E eu consigo pular muito alto! Eu virei o Homem-Aranha! Me dei muito bem nesse primeiro bloco especial que nós encontramos por aí, né? Ó, que maneiro! Posso pular de galho em galho. E daqui de cima dá pra ver que tem mais alguns blocos por aí. Olha só, ali daquele lado tem mais um. Eu tô vendo que ali tem outro escondido. Pra lá também... Nossa, tem muitos, McFly. Inclusive, tem um aqui, ó. Me segue, ó. Tem um bem aqui. Vamos ver o que nos aguarda, né? Parece ser algo do Lanterna Verde. Seguinte, você quebra esse daí? Hum, tá. Eu quero quebrar. Beleza, vai lá, hein? Conta até três e... Tá bom, eu preciso contar até três. Beleza. O anel dele... A McFly. Olha, deixa eu testar primeiro. Por favor, por favor. Eu deixo você ser o Homem-Aranha. Hum, tá bom. Você vai deixar mesmo? Eu virar o Aranha? É, vou deixar. Ó, todo o seu. Eu vou dar até o lançador de T também, né? Você quer o lançador ou fica comigo? Tô brincando, tá? Pode ficar com o lançador. E eu vou virar o Lanterna Verde, gente. Eu gostava muito dele. Quando eu assisti a Liga da Justiça, aqui está o anel. Olha só pra mim, agora é o Lanterna Verde de Homem-Aranha. Isso aqui é uma fusão de universos. É, como é que chama mesmo? Tem o nome, é... Hum, mas não lembro. Eu esqueci também como chama, mas tudo bem. É o multiverso aqui do Minecraft. E o Lanterna Verde, ele voa, né? Ele voa! Ele voa mesmo com o poder do anel. Que da hora. Eu sei que dava pra fazer algumas coisas com o anel também. Eu não acredito. Eu acabei de fazer um arco com o anel, McFly. Olha só, um arco de lanterna. Para, toma cuidado, para. Meu Deus do céu, que top isso. Eu estou curtindo muito. Eu estou curtindo muito, meu. Tá, vamos testar. Dá pra fazer outras coisas, né? Eu acho que dá pra fazer outras coisas com o anel, pessoal. Esse é o arco, então. Eu fiz aqui uma luva de box que deve dar um dano absurdo. Vem aqui, McFly. Vai, machuca. Isso, machuca. Eu sabia que ia machucar. Deve doer mesmo. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa fazer com esse anel. Eu acredito que sim, né? Mas não tenho certeza. Vamos ver. Como que é esse negócio? Tá, arco. Aqui eu faço a luva. Consegui. Consegui, McFly. Olha só, eu fiz um bastão de lanterna verde. Ele se machuca. Para. Ele se machuca bastante. Gente, mas é muito top seu lanterna verde. Inclusive, acabamos de parar do lado de mais um bloco especial com coisas do Capitão América dentro. Ei, devolve. Devolve. Agora é meu. Não, não, não. Como é que faz? Você quer ver? Não. Eu ia te dar uma bastonzada, né? Mas tudo bem. Cadê você? Tá vendo? Você acabou. Eu tô aqui atrás. Você acabou com a brincadeira. Toma aqui. Tá, mas também, né? Se ele fica roubando as coisas. Eu não quero enrolação, não. Tá aí as coisas do lanterna. Vou dar pra você o anel também dele, se quiser virar. Mas agora é hora de testar o Capitão América, né, gente? Esse Capitão América... Opa, eu já lancei. Cadê o meu escudo? Ai, que susto. Nossa, o escudo voltou com tudo. Eu lancei ele sem querer. E ele saiu voando. Vai lá na ovelhinha. Tá, vou ter que chegar mais perto dela. Vem aqui, ovelhinha. Vem aqui. Nossa, ela desvirou, cara. Que raiva. Você consegue acertar? Calma aí, deixa eu pegar o escudo. Doeu? Doeu. Vou tentar pular, vai. Calma aí, cadê meu escudo? Cadê meu escudo? Ele não tá voltando. Perdi o escudo do Capitão. Aqui, aqui. Ah, tá. Nossa, que susto. Já achei. Ei, agora é o Homem-Aranha com o escudo. Isso tá dando mesmo, hein? Nossa. É igual aquela cena do filme. Exatamente. Olha, vê se dói. Nossa, dói muito. Parou, parou, parou. Mcfly, chega. Chega, o escudo é meu. Ele não quer mais eu. Ah, tá. Beleza. Agora não, ovelha. Nossa, tadinha da ovelha. Dá pra se defender. Olha só, posso usar o escudo como sistema de defesa aqui do Capitão. Muito top. Mas não faz outra coisa além disso, né, pessoal? Bem, bem chatinho. Encontrei mais um bloco misterioso com coisas do Super-Homem dentro. E eu não quero mais ser o Capitão. Achei chato ser o Capitão. Porque o escudo, ele não gostou de mim. Então pode ficar com você também, Mcfly. Porque agora eu serei o Super-JP. Nossa, isso daí é da hora, hein? Esse aqui é muito rápido. Eu nunca vi, cara. Alguém tão rápido. Acho que ele é mais rápido. Imagina uma corrida dele com o Flash. Eu acho que ele reza a lenda que o Superman ganha do Flash. Será? Eu não sei, hein? Só postando uma corrida em breve pra descobrir. A gente pode gravar isso até em um futuro vídeo. Eu acho que ia ser legal. O kit do Superman versus o kit do Flash. Eu acho que ia ficar top. Tá, o Superman tem poder de laser, né? Se eu não me engano. Mas eu não sei usar. Opa. Eu consigo soltar vento. Eu soprei um vento aqui. Vem aqui, Mcfly. Calma, vamos voar, Superman. Esse aqui é o Superman com a capa antiga, cara. Um dos primeiros filmes, né? Eu posso assoprar em você. Eu posso... Eu não sei mais o que o Superman pode fazer. Calma aí. Vamos lá, Superman. Eu sei que você pode soltar laser de algum... Aê, laser! Ai, tá machucado. Eu já batei. A sua cara é meio estranha. É melhor você se proteger com escudo. A sua cara é um pouco estranha, assim. Que nem o fim dele. É, é, é. Ficou meio esquisito. Agora eu fiquei meio fortão, né? Só que a sua cara também tá meio esquisita, Mcfly. Eu não queria falar nada, não. Olha isso. Você tá mais cabeçudo que o normal. Ah, é só o que foi você. Opa, opa. Parou, parou. Laser, 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 laser. Meu escudo. Não, picareta, picareta. Vou queimar essa vaquinha. Ó, 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 ó. O que que é isso? Eu me batei com picareta? Nossa, eu perdi meu escudo. Ih, perdeu o escudo, perdeu o escudo. Agora eu posso voar, né? Agora eu posso voar, gente. Olha só que topo. Opa. JP. Mcfly, eu encontrei mais um baú e eu nem vou contar o que tem dentro, porque eu não sei também, pra ser sincero. Vamos descobrir agora, hein, pessoal. O que será que é esse bloco misterioso com, deixa eu ver, equipamentos do Wolverine dentro. Tá aí, cadê as garras? As garras estão, calma, as garras estão bem aqui. Me arranha, viu? Me arranha mesmo, pelo jeito, hein? Que da hora, cara. Gostei, gente. Gostei bastante. Meu, esses blocos misteriosos são muito tops, né? Eles lembram uma espécie de baú. Dentro deles guarda esses equipamentos... Mais um? Sério que mais um? Gente, gente, isso aqui tá incrível. Isso aqui tá incrível. Olha só. Mais um, beleza. Mais um bloco misterioso com coisas de heróis dentro, né? Pode ficar com a armadura do Wolverine, porque agora eu serei o arqueiro verde, né, meu? O Oliver Queen. Arqueiro verde, gente. Olha só que top. Flechada no Wolverine! O que esse arqueiro verde faz especial? Eu acho que só lança flecha. Só flecha? Só flechada. Ah, mas então isso daí nem é um super-herói? Ah, ele é um super-herói compatível com a vida real, né? Pode existir um arqueiro verde na vida real, porque arco todo mundo pode ter. E aí é só por uma fantasia dessa que se camuflau nas árvores, ficar escondidinho, quando passar o inimigo... Opa, errei. Errou! Nossa, peraí, você viu isso? Você teletransportou? Não, ou você lançou uma flecha de gancho? É uma flecha com gancho. Descobri que ele tem uma flecha com gancho, McFly. Hum, tá, agora mudou as coisas. Agora realmente é um super-herói toque. Tem essa flecha aqui, que é a flecha com gancho. Tem a flecha... Hum, vamos ver. Essa daqui, que eu não sei o que é. É uma flecha... Cadê? McFly, fica aí embaixo. Vou acertar você. Tá, vai. O que ela faz? Peraí. Eu não sei, eu tô meio envenenado. Ah, uma flecha com veneno, entendi. Eu não consigo andar, eu não consigo andar. Ah, é uma flecha explosiva, olha só. Peraí. Tem que se acertar. Fica parado. Nossa, ela explode. É, essa aqui é da hora, hein? Ai! Nossa, essa aqui é muito da hora. Tá, e depois dessa tem a flecha normal com gancho, né? Que eu posso usar pra subir cima. Meu, que da hora, gente. Eu curti demais. Eu acho que de todos eu gostei mais dessa ideia do arqueiro, cara. Porque a gente pode usar as nossas flechas pra fazer muita coisa legal. Olha só pra isso. Tá, toma cuidado com essas flechas, pode machucar, hein? Eu sei que podem, mas mesmo assim elas são muito tops, mano. Olha aí se eu posso vir de céu e transportar com elas pra onde eu quiser. Mas, gente, ó. Por aqui eu vou encerrar o vídeo. Porque, viu? A gente já virou muito super-herói. Quebramos vários blocos misteriosos. Se vocês quiserem uma continuação testando, fazendo talvez uma batalha aqui com esses heróis. Enfim, ou com outros heróis. Ou quebrando outros tipos de blocos misteriosos. Deixe o joinha aí embaixo. Se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. Me segue no Instagram, que tá aparecendo aí embaixo. Arroba já tá teclado aí. E o meu line. Nossa, né? Vai embora de tu fazer. Fiquem com Deus. E tchau. 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 Tchau.